Olá galera da Adrenalina, hoje eu vim falar para vocês do uso do MS Teams como plataforma de interpretação simultânea. Vou mostrar para vocês como que vocês podem solucionar esse problema para aqueles clientes que não querem usar outras plataformas e apenas o MS Teams, porque só confiam 100% na segurança do MS Teams. Então vou mostrar para vocês como que vocês podem ajudar esses clientes. Aqui está, essa aqui é uma tela com duas reuniões que eu preparei aqui para mostrar para vocês, demonstrando como que vocês podem fazer isso. Vocês têm aqui a reunião 1 e a reunião 2. A reunião 1, por exemplo, seria onde se falaria em português e a reunião 2 seria onde se falaria em inglês, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou entrar aqui nas duas reuniões, sendo que tem a reunião Raquel Ilha 1 e Raquel Ilha 2. E os intérpretes, eles vão manter os dois áudios abertos porque eles precisam escutar tanto os palestrantes de português quanto os palestrantes de inglês. E o que acontece? Os palestrantes, eles não querem ouvir os dois sons ao mesmo tempo. Já o intérprete, ele tem essa habilidade de escutar e falar ao mesmo tempo, então para ele não fica tão confuso. Agora, para o palestrante não. Para o palestrante, ele precisa manter apenas um dos áudios abertos, seja o áudio estrangeiro, o áudio em inglês ou o áudio em português. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que mutar uma das duas salas. E como que nós fazemos isso? Nós temos que clicar em configurações. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Fica nesses três pontinhos que vai aparecer aqui nesse lado da reunião com Raquel Ilha 2. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho como que funciona quando vocês precisam ensinar para o seu cliente como que ele deve mutar o áudio dele para ouvir apenas a reunião na língua que ele está querendo escutar. Claro que, o que acontece? Você precisa explicar para eles que eles precisam deixar aberto o vídeo apenas na sala onde eles estiverem falando e deixar o vídeo desligado na sala onde ele não estiver falando, onde ele estiver escutando. Então, por exemplo, se ele é americano e está falando inglês na sala 1, ele vai manter o vídeo dele aberto e o áudio dele aberto. E na outra sala ele vai manter o vídeo e o áudio mutados porque ele não quer ouvir o que está falando em português. Ele quer apenas visualizar a apresentação. Aqui, então, está a configuração do dispositivo onde você vai pedir para ele mutar o áudio dele. Você vai pedir para ele ir ali na parte de viva voz, onde tem ali o alto-falante e você pede para ele arrastar até chegar ali no mútuo ou no mudo daquele alto-falante. Então, você clica ali nos três pontinhos, clica na configurações do dispositivo e aí pede para ele ir ali arrastando o áudio dele até o final ali. Aí, essa sala para ele vai ficar mutada e ele vai ser capaz de ouvir apenas a outra sala. Então, é dessa forma que vocês precisam instruir os seus clientes e ajudá-los a fazer uma reunião otimizada pelo MS Teams. O intérprete aqui, ele precisa ser meio malabarista porque ele vai estar em duas salas tendo que se mutar e desmutar o tempo todo, né? E o estrangeiro acaba que ele só se muta e desmuta numa sala só. Assim como o outro palestrante estrangeiro também, só se muta e desmuta numa sala só. E liga e desliga o seu vídeo numa sala só e compartilha a sua apresentação numa sala só. Então, quem fica com o papel complicado aqui é apenas o intérprete. Porque acontece que a gente, por exemplo, se você tiver várias pessoas abrindo e fechando o áudio nas duas salas, você pode ter uma confusão muito grande e o intérprete acaba também não sabendo onde que ele tem que interpretar. É interessante que se coloque o nome da reunião como reunião em português, reunião em inglês. Porque aí, dessa forma, a gente não fica confuso e também não confunde os palestrantes das duas línguas. E então, acho que vocês, assim, já devem ter entendido que a configuração é muito mais complicada do que no Zoom, mas você precisa saber fazer o que o cliente te pede e ajudar a flexibilizar o problema dele de alguma forma. Então, eu espero que não tenha sido muito confuso para vocês, que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. Se vocês gostaram, curtiram o vídeo, deixem um joinha. E também, se vocês quiserem enviar para algum colega, enviem esse conteúdo também, assim como aquele outro do StreamYard. E se vocês tiverem alguma sugestão, podem escrever aqui embaixo nos comentários e ativar os sininhos, tá bom? Até a próxima.